Fala rapaziada e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Dragonflight oficialmente lançado no dia 28, né? Hoje é dia 29, mas detalhes que acontecem, eu não consegui gravar ontem porque eu tava por viagem da empresa, então acabei chegando ontem muito tarde e não consegui soltar o primeiro vídeo pra vocês. Mas hoje começa nossa jornada no Dragonflight e mano, eu consegui entrar por... Cara, eu não sei se é porque eu tô gravando na parte da manhã isso aqui, são exatamente 9 horas e 9 minutos da manhã e eu tô conseguindo jogar de prima, velho. Já consegui logar no meu Demon Hunter aqui, o que me anima ainda mais a trazer meus bonecos aqui pro Storm Rage. Vamos ver se eu vou trazer ou não, tô pensando, mas acho que o Hulk pelo menos eu vou trazer sim pra ficar ali lado a lado com o meu Demon Hunter, beleza? Seja bem-vindo a esse vídeo aqui, queria... Ó, liberou umas paradas aqui, deixa eu dar uma afastada desse... desse boss aqui pra gente dar uma lida. Seja bem-vindo ao canal, é... pra quem não conhece, eu sou o Huli, gravo vídeo de WoW faz um tempo. E se você tá começando a jogar agora no Dragonflight, chega junto com a gente aí que a jornada vai ser longa, mas vai ser muito divertida. E eu pretendo fazer uma playlist só pra essa expansão, só pra WoW Dragonflight, vai ter PVP, vai ter PVE, vai ter tudo. E pode ser que as capas dos vídeos fiquem um pouco mais simples agora, mas eu quero gravar uma quantidade maior de vídeos. Então, provavelmente, o tempo que eu perco fazendo capa e fazendo edições, eu quero trazer conteúdo aqui pro canal pra gente tentar cobrir tudo o que acontecer comigo durante a expansão do Dragonflight, tá bom? Então, é isso, rapaziada. Vamos aqui dar uma olhada o que há de novo, né, mano? Novidades, atualização de profissões, dragonaria, que é o bagulho de voar lá pelos céus que vai ser insano, a gente vai ter nosso dragão. E as ilhas do dragão que liberaram também. Então, mano, estamos aqui com o nosso... Fiquei quatro dias sem jogar, mano. Olha que saudade que eu tava. Putz, eu acho que eu tomei sem dedo pra fazer as paradas. Mas, vamos lá, né, velho? A primeira coisa a se fazer, abandona tudo que era de outras expansões e foda-se. Abandona Shadowlands. Cara, adeus Shadowlands. Não é artefato, não. Tumba de Sargeras, vai embora. Coração da Floresta, campanha de férias noturnos. Ah, meu parceiro, sinto muito. Tamo junto e não tamo prosa. Campanha dos férias noturnos. Isso aqui, GG. Segredos primogênitos também, whatever. Expedições da escama do dragão. É onde a gente vai começar a nossa jornada. Pegar a pedra pórtico da caverna geométrica para Oribos. O quê? Não, tem que aceitar os chamados da ilha, né, mano? Está pronto para a maior aventura da sua vida? Com certeza estou. Nossos aliados se reuniram e estamos carregados dos suprimentos. Agora que você está esperando o BIM, encontre nas docas de Vento Brá. Beleza, é aquela missão para a gente... Ó, meus talentos se manteram. Agora a gente vai poder upar até o level 70. Deixa eu ver quem que já está online aqui, mano. A Fefa está online, o Koja está off. O Luba está off. A Thaís está off. E a galera... Tem uma galerinha jogando aqui já. Os caras já estão no crack, hein, manos? A minha pedra está em Oribos. Mas assim que a gente chegar na cidade principal lá das Ilhas do Dragão, a gente vai salvar a pedra lá, né, mano? Aqui em Oribos é só para a gente poder se locomover um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. Eu estou ansioso, velho. Nossa, de DH vai ser muito louco. Deixa eu dar um bom dia. Bom dia! Dragonflight lançou, rapaziada. A guild do Jagan aqui no Storm Raid está bombando. Olha o tanto de gente e on. Caraca, olha o tanto de gente e on, manos. Onde que é o teleporte mesmo? Lá na saída. Vamos usar toda a nossa mobilidade de Demon Hunter para a gente poder chegar mais rápido. Eu já devia ter começado esse vídeo aqui em Dragonflight, né? Mas eu queria começar com o personagem logado, então... Acabou que a gente já começou um pouco longe. É bom que você já vê, desde o início, tudo que está acontecendo aqui na parada. Vamos lá parar. O Jagan! Aô! O Jagan está online, mano. Só gravando o vidinho safado. Rapaz! O Jagan já deve estar 70, mano. Certeza. Aô! Ba! Hi, hi, hi! Vai ser muito divertido. Isso é louco. Eu estava pensando assim, caras... Eu fiquei quatro dias sem jogar WoW, né? Por conta da viagem e da confraternização da empresa. Aí eu tinha deixado um vídeo gravado para sexta, sábado e domingo eu não posto. E segunda-feira eu não consegui gravar também por conta de estar chegando da viagem. Aí hoje já estou como? Nas lombrigas. Nas lombrigas. Lock4u, a galera da guild aqui. É bom que vocês conseguem ver o chat da guild aí, mano. Aí vocês vão ver as interações do pessoal. Ahn... O Renzo viciado está leve 64 já. Nossa, nem dormiu. Nem dormiu! O Jagan está de hug, obviamente. É o main do cara. Muito nice. O barco da expedição não deve demorar. Ok. Deixa eu ver esse cara aqui. Vincula a conta Blizzard. Ele ainda vende algumas paradas, né, mano? Eu estava fazendo algumas missões do Legion. Com missão de artefato e tudo para ir adiantando a montaria de classe desse boneco aqui. Mas agora como lançou a expansão, mano... Nós não vamos mais focar em nada antigo por enquanto, tá? Enquanto a gente não tiver uns dois, três personagens aí no jeitinho. Vou pegar uma carona aqui no barco. Ei, deixa eu entrar aí. Esse barco nos levará ao seu destino nas Ilhas do Dragão. E aí, posso ir? Esse barco não levará ao seu destino nas Ilhas do Dragão. Esperar escama de borrasca nas docas de vento bravo. Você quer viajar para o Ilhas do Dragão? A escama de borrasca vai te levar rapidinho. Ah! Fico feliz em me ajudar. Não é esse barco? Pissar âncoras. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir nesse. Não é esse! Ué! Eu acho que esse mano aqui está esperando também. Ué! Ué! Me deixa eu ir, meu dragão! Pior que esse servidor aqui é gringo, mano. Os caras não vão entender a nada. Ah, esse aqui é o tempo, eu acho, mano. Para poder esperar o... O escama de borrasca! Eu fiz algumas caças de transmog com esse boneco aqui, mano. Enquanto a gente estava off, tá? Então eu consegui pegar várias partes de alguns transmogs bem legais. Esse aqui... Nossa, esse aqui eu peguei só a perna, mas esse aqui era muito louco. Esse aqui eu vou ter que voltar lá uma hora para poder pegar, viu? Mas o mais bonito, por incrível que pareça, é de normal. É, eu acho. Aí a gente tem os dos pactos, tranquilo. Eu estava correndo atrás do Gul'dan, tá ligado? Esse aqui eu consegui pegar, eu fiz a história. Fiz a história aos 45 do segundo tempo, tá? Para poder... Para poder pegar esse transmog. Esse aqui está mais ou menos... Está quase fechando, tem uns que é só uma parte. Esse aqui, velho, eu estou muito indo lá farmar em tumba de sargueras. Esse aqui eu fui normal várias vezes, eu consegui dropar uma parte só. Na minha opinião, esse transmog aqui, ele é mais bonito que o heróico, o mítico. O mítico é da hora porque tem os efeitão, né, velho? Mas o mítico da tumba de sargueras, eu preciso de pelo menos mais uma pessoa para ir comigo. Ou então, quando eu tiver level 70, vai ser mais fácil de farmar. Aqui, ó. Esse aqui também da do Gul'dan, eu estou conseguindo pegar. E é isso. Falta pouco tempo, mano. Sacanagem, os caras faziam a gente esperar ali o barco, hein? Deixa eu ver o que os caras estão falando aqui. Mudou de ideia. Daqui a pouco, trago o caçador para cá. Mas o DH, eu vou ter que começar a jogar. A galera está querendo jogar de DH. Mano, o DH está muito delícia. DH. Barra G, DH. Great expansion already. Let's go, let's go. A gente já manda um let's go. Ihuuu. Ihuuu. Lol. Chegou. Perguntei para o cara aqui se eles estão animados. Nope. Lol. Vamos causando, mano. Você vai tirar um monte de fotos das Ilhas do Dragão, Volfredo. Imagine as maravilhas ancestrais que vamos descobrir. Ainda acho que era mais prático enfiar todo mundo na minha máquina solteira. Nós, Dragteers, preferíamos voltar voando a ficar ao sabor das ondas num pedaço de madeira. Mas eu me comprometi a acompanhar sua expedição. Ou seja, vamos pelas ondas. Cara, que bonde que chegou aqui do nada, mano. Eu peguei o Classic ontem. Por que eu tinha o lag no launch? Ah, ontem, pelo que o galera está falando aqui, provavelmente teve algum BOzinho, né, mano, no lançamento. Não sei. O cara falou que precisou esperar quatro horas aqui. Yes, Classic. Os caras estão animados. Já mandei aqui Let's Play Together, mano. Vamos ver se os caras são de boas. Da hora, velho. Olha o tanto de gente. Jogar no começo de expansão é muito bom, rapaziada. Se vocês tiverem a oportunidade aí de comprar, nem que seja o pacote inicial, tá ligado? Você que joga WoW todos os dias e por um acaso está com problema para pagar mensalidade. Esse é um momento excelente para poder farmar gold, pegar recursos. Porque, geralmente, lançamento de expansão é uma parada mais de boas, né? Para você poder... A Action House ainda não está totalmente consolidada e tudo. Aí você pode ir aproveitando dos preços variando. Aí, ó. Eu tenho que fazer alguma parada aqui. Ok. Para a gente poder olhar as ilhas do dragão. Minas a desbravar. Novas espécies a serem descobertas. Fotos premiadas a bater. Autógrafos de celebridades dragônicas a colecionar. Ah! E revender bem acima do valor de merda. Ah! Mano, muito bom. Guardiões obsidianos, fiquem alerta ao se aproximar. Mano, essa aqui é aquela rapaziada que a gente recrutou, né? Na missão do prepet, tudo. Aí a gente pôde... Olha, os caras já estão com a bracurinha aqui. Eu acho que é bracurinha que chama essa montaria. Bravatinha, bracurinha. Outro cara com a montaria do gato ali. Eu vou com o meu dragão, mano. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra que seria mais legal. Para puxar aqui. Essa aqui é insana, né, velhos? Essa aqui não tem condições. Essa aqui é bem legal. Mas eu gosto de montaria pequena. Espera aí. Uma pequena da hora que voa. Pequena da hora que voa. Pequena da hora que voa. Pequena da hora que... Ah, eu vou pegar essa aqui. Esse dragão é legal. Chegamos! Chegamos, mano. As ilhas do dragão. Agora a gente fala com alguém aqui. A Tânia. Boas vindas aí do dragão. Não confunda a busca dos eruditos na expedição com timidez, Demoruli. Não somos reclusos estando livres em torres distantes. Somos aventureiros. Começamos conhecimentos da primeira mão e todos os cantos de Azeroth. Esta mesma paixão pela aventura é beleza. Renome da expedição, Escama do Dragão. A gente vai começar a pegar... Reputação, né, mano? Deixa eu ver. Caraca, quanta quest, velho. Deixa eu ver. Eu tô no gráfico 10, mano. Mas eu já tô sentindo aqui que eu tô perdendo um pouco de quadros. 50, tá vendo? É muita gente na expansão, então... Tipo, no mesmo local. Provavelmente muitas habilidades. Eu vou deixar aqui na qualidade 7. Vou dar um aplicar pra ver se a gente consegue, pelo menos, ficar acima dos 60 quadros por segundo. Let's go. Aí tem uns caras aqui pra gente salvar a nossa pedra. Eu vou salvar aqui. Deixa eu me dar uma olhada. Você está sempre muito feliz. Faça dessa instalagem meu larga. Ok. Ok. E começou, manos. Let's go. Aqui é pra gente já... Bater nesses bichinhos. Deixa eu uma caçadona aqui. É só matar os caras. Nossa, já dropou um bagulho aqui, mano. Vou chegar mais perto. Suprimentos da Ilha do Dragão. Ok. Aceito. Preciso de um alvo. Putz. Eu vou me divertir muito jogando com o Demon Hunter aqui, velho. Não tenho um alvo. Porque pra poder lim... Pra fazer a limpa nos bichos... É muito easy, né, mano? Vou pegar esse dragãozão aqui. Eu não sei. Eu acho que por a gente ter feito as missões do pré-patch e tudo, a gente acabou conseguindo bastante item level legal, né, velho? Vou chegar mais perto. Então, eu acho que todos os bichos... Todas as classes vão estar realmente fortinhas. A galera... A galera que jogou... Mítica, né? O pessoal que upou o personagem do show 2, 9, alguma parada. Com certeza vai estar... Esbigulhando esses bichos aqui. Fácil, fácil. Oito. Vamos bater aqui na... Na turma. Ok. Cara, eu tô realmente bem feliz com a escolha de classe que a gente fez pra começar a expansão. Eu acho que DH... Ele é uma classe que a gente vai se divertir muito. A gente vai se divertir muito com ele e... Ele tem um potencial muito grande, né? Então, deixa eu matar esses pequenininhos aqui. Calma que a gente tem que matar o grandão junto. Eu espero que o som esteja de boa. Vocês estejam conseguindo ouvir o som do jogo. Eu dei uma olhada antes de começar essa gravação aqui. E a gente não pode perder nossas primeiras impressões de maneira alguma, mano. 13 de 15, faltam dois. Ok. Nossa, eu tô crente que eu vou, velho. Ah, eu vou pegar um cavalo. Eu não voo aqui. Ok. Termina nossa missão. Eu esqueci que a gente não voa, cara. Cadê aquele... Ah, essa aqui é massa. Essa aqui é bem massa. Ok. Termina nossa missão. Vamos ali. Oh, tem mais uma missão pra cá. Ou eu tô doido? Professora caça-peça resgatada. Mano, nós vamos fazer tudo, tá? A gente vai fazer tudo que aparecer no mapa. A gente vai fazer... Ah, lembrei dessa missão aqui. Porque ela tava liberada no beta, né? Então, eu joguei um pouquinho do beta. Eu não cheguei a upar o personagem até o level máximo. Até o level 70 no beta. Mas eu vi um pouquinho da gameplay. Então, algumas das missões aqui eu já fiz. Por exemplo, essa aqui que tem que resgatar os caras. Eu fiz. Eu tô louco pra fazer dungeon também, mano. A hora que a gente puder fazer... Será que já pode? Acho que não, né? Umas morras específicas de Battle for Azeroth por enquanto. Tá aqui a... Vou matar. Vou matar, cara. Bicho novo pra nós matar. Let's go! Ok. E a outra tá... Lá embaixo, aparentemente. Eu acho que não tem que entrar na caverna. Tem. Tem que entrar na caverna. Tem um bicho aqui pra gente matar. Matar os dois aqui que estão separados primeiro. E aí a gente vai dar um Big Burst naquele lá. Aquele grandão. Vamos lá. Começa com... Pá! Raio ocular. Salva view. Demonhão. Cortei. Ai, nem precisei usar o último raio ocular, mano. Ok. Uh, baby! Let's go! Adiciona este brinquedo à caixa de brinquedo. Ok. Aceito. Aceito super. O que esse brinquedo faz? Tenta lançar polimorfia. Mano, que isso, cara? Eu já virei o mage. Polimorfia. Eu perco meu... O que? Eu perdi o controle. Nossa! Eu lanço polimorfia em mim mesmo, cara. Já comecei sendo trollado no Dragonflight. Oh, no. Eu acho que às vezes usar o DH. A mobilidade do DH é melhor do que você puxar uma montaria, manja. Bata esse cara aqui. Forte alcance. É melhor do que você puxar uma montaria, porque às vezes você pular e dar um dash assim, ó. Você ganha muito tempo. Agora vamos resgatar o último cara que tá aqui. Ok. Mata esse tatu bola aqui. Cara, eu não sei. Eu acho que eu vou pegar coraria, velho. Eu gosto muito de coraria. E é capaz de eu focar em coraria nesse começo de expansão. Porque DH ele mata muito monstro, velho. Olha, um elite ali, velho. Os caras tão matando um elite. Pô, vou matar também. Isso, foda. Cheguei, rapaziada. Big damage. Rompi. Vamos lá, mano. Pareceu um elitezão aqui pra gente dar um... Pior que eu acho que vai demorar pra esse bicho cair, viu? É um druida tanque que tá batendo nele. Eu tô sem energia. Energia não. Eu não sei como é que chama essa barra do DH, mano. É, vai morrer. Vai morrer. Não! Onde você tá indo, velho? Ai, cara. Não! Eu não posso voar. Come back. Puts, que ruim, velho. Uma ruim de trip. Totalmente bad trip isso que aconteceu agora. Dragão. Por isso que tem... Eu acho que a gente vai liberar a habilidade... Ah, mas se bem que a gente não voa, né? Pra gente poder voar, a gente vai ter que ter algum esquema, mano. Olá, Tânia. Ok. Hum... Será que o Rathium está... Ele disse que estaria aqui. Se bem que eu acho que... Coraria vai ser uma das paradas que os caras mais vão usar, mano. Porque dragão, dragão tem couro pra porra, né? Eu disse que estaria te esperando por nós. O embaixador de Alex traz a mãe da vida, a rainha dos dragões. Não é muito feitio de um dragão quebrar uma promessa. Bem, pelo menos a dragonesa Ávida está aqui pra nos receber. Ok. Tá, peraí, guys. Deixa eu só entregar algumas missões e pegar outras. Aqui a gente já começa a ver... A questão das profissões, né, mano? Pela sua cara, você tem habilidade. Pela sua cara, você tem habilidade. É... Vamos... Eu vou só arrumar meus equipamentos e eu ainda não sei. Ó, encantamento, alfaiataria. Tá vendo? Cada lugar desse aqui é um lugar pra gente... Fazer algumas paradas de profissão. E aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto de voo. Que vai nos ajudar horrores. Já pega ele já. Vamos entregar... Um pouco mais de missões. Manda! Não deixa o fogo da tua forja apagar! Yoho! Ok. Suprimentos ali do dragão que a gente coletou. E a gente... Ah, eu quero saber em que pé estou com a expedição, a escama do dragão. Aí é a mesma coisa que teve na última expansão, né, velho? Que vai upando as paradas e a gente vai pegando recompensas, ó. Você deu início às aventuras. Ganhei um nada. E aí a gente vai pegando algumas outras paradas aqui. Ó, tem montaria, mano. Tem montaria? Tem umas paradas. Tem umas paradas aqui, guys. Pra gente poder dar uma analisada. Vamos pegar mais uma missão. A presente é o seu representante da horda. Por quê, mano? Lutei ao lado da senhora da guerra. Os representantes da horda, a senhora da guerra Sinistracha e sua filha Shuya estão de guarda de outro lado do acampamento. Lutei ao lado da senhora da guerra. Ah, então a gente provavelmente vai poder transitar entre as duas guarnições, mano. É a primeira vez que isso acontece. Que geralmente quando a gente chegava nas ilhas diferentes assim, era um acampamento da aliança, outro da horda. E quando se encontrava no meio do mapa era tiro, porrada e bomba, né, velho? Ah, agora aparentemente não. Eu quero saber onde que eu pego as minhas profissões. A Capitã Guariga aprova sua honra mais uma vez enviando você pra mim. Ok. Os artesãos... Artifis e exploradores da expedição Escama do Dragão não são adequados para as vigores da batalha. Mas isso não se aplica a nós, Demon Rully. Aqui nas ilhas do dragão vamos usar essa força para proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Acabe com os elementos... Ah, é a missão de matar bicho. Ok, missão de matar bicho a gente gosta. Porque a gente tem um fucking... Nossa, mano, peraí. Antes de eu falar com esse cara aqui, tem muita missão, velho. Com licença, Caçador de Demônios. Você pode testar algo pra mim? Testo! O consórcio do Artifis pagará. Olha, pagará é nóis. Você gostaria de ganhar riqueza? Sim! Quero pagar minha mensalidade com gold. Só precisando de trabalho, Caçador de Demônios. Eu represento a nova empresa de negócios consórcio de Artifis. Que conecta Artifis e clientes através de uma rede de pedido de criação. A expedição Esquema do Dragão fez um pedido de algumas ferramentas de mineração e cantar... Ah, que legal isso aqui, velho. É claro que pagaremos pelo seu serviço. Ok. Pra gente coletar algumas paradas. Vou só descansar o martelo antes de dividir o minério em pedaços menores. Eu adoro quando o minério vem até nós, sabia? Treino em mineração. Tu já viu elementais tão poderosos? Enquanto tu tiver por aí acabando com os elementais, proteger a gente, sei lá o que... Lembra de pegar pedaços de maiores que encontram... Cara, isso aqui é legal, velho. Eu acho que eu vou pegar... Puta merda, velho. Eu vou treinar mineração, mano. Porque eu sou mineiro, né? Moro em Minas Gerais. Acho que seria uma boa... Putz, eu não sei que profissão... Que profissão fazer. E agora, gás, coraria, mineração. Ó, esfolamento, coraria. Aqui, ó, o tal... Ah, esfolamento, coraria, eu acho. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Eu sempre gostei de esfolamento, coraria. Então, let's go. Let's go. Ok, ó, o cara já me deu uma... O cara já me deu uma missão aqui, acredito eu. E aqui tem uma parada de... Nossa, tudo diferente, velho. Meu Deus do céu. Botas da vida. Olha, mano. 382 o item de crafting. Caralho. Deixa eu ver. Ombreiras da vida. Vamos ver isso aqui. Nossa, as ombreiras de dragão, viado. Que a gente vai poder fazer couro, né? Coisas de couro. É, a gente tem que fazer, gente. Usa couro. Coraria. Realmente. É o esquema. Pra quem quer saber qual que é o addon que faz ficar grandão assim o provador, mano. É o Narcissus, tá? É o Narcissus que faz essa parada aqui. Aí tem as botas e tal. Tem os itens pra gente poder craftar. Muito bom mesmo. Cara, ficou legal essa interface aqui de... De fazer as paradas. Kit de armadura feroz. Vai ser... O bom de fazer coraria e coisa... É porque já é a... Nossa, eu dei um dash aqui sem querer. É porque já as duas já combam, né? Já meio que combam. Então tá... Tá safe. Beleza. Agora vamos falar aqui com os caras. Dá pra falar com eles? As mercadorias são excepcionais. Ah... Eu já falei isso aqui já. Vai na brisa. Vai na brisa. Nas graças do Lorde Almirante. Itens de renome. Ah, a gente vai pegando renome com a parada e vai liberando alguns itens pra comprar. Vai com vento no velhame. Nossa, essa é a missão da alpaca. Não vou pegar agora não. Bem, não tô conseguindo fazer nada. Então vamos falar com esse mano aqui. Missão. Ok. Primeira tarefa dela. Então, mano. Eu só queria que o meu dragão fosse desse jeito. Eu não sei como eu disse. Essa é a minha primeira tarefa. Deixa eu me passar o que fazer. Ok. Tá mais perdido que nós, velho. Você nunca viu um elfo noturno antes? Que isso? Eu queria saber mais sobre dar as boas-vindas ali da grão, mas sou só a sentinela. Sendrax dirige a torre. Não. Você poderia tentar falar com o embaixador. Beleza. Foi um prazer. Então, vocês eram adversários antes de liderarem essa expedição juntas? Sim. Éramos. A horda e a aliança têm um longo histórico de rivalidade. Era só treta. Devemos que buscamos conhecimento, não violência. Olha a nossa barra de XP Jaina aqui, né? Aventura. O conhecimento é só metade da diversão. Aventura. Aguarda. Vamos falar com esse outro mano aqui. Tem que fazer alguma parada com isso aqui. Procure o poder. Procurar aliados em perigo. Deixa eu ver isso aqui. Apertei o 1 ali. Elementais poderosos nos aguardam. Fazendo o Jinkidama com água. Ok. Vamos no 2 agora. Procurar aliados em perigo. Uma música de suspense, tá ligado? Pra gente... Dragoneiros, tenho que apostar corrida com eles. Dragoneiros. E agora o terceiro que é procurar perigo. Que a gente vai lá já já meter o raio ocular nesses caras. Isso aqui já é novidade pra mim, manos. Eu não cheguei a passar dessa parte aqui no... 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 No beta, tá ligado? Não, eu quero... Eu quero... Quero toda a treta possível. Vamos lá, manos. E agora a gente fala com esse outro mano aqui. Essa aqui não tem coisa pra falar com ela. É só isso. Vá em paz. Mas tem... Eu acho que eu tenho que falar com o livro, não é? O livro também tá coisado. Acabamos de chegar... Os pedidos arquivados ficarão mais fácil. Eu acho que isso aqui vai liberar daqui a pouco, então. Enfim. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa... Salve! E aí, dragãozão! Fala que é da montaria. Faça dessa estalagem solar. Gostei mais daqui. Quais serviços posso me oferecer? A Revolta do Dracone lhe dão boas-vindas a essas praias honrado elfo noturno. Eu não sou um elfo noturno! Ou sou? Sou! Sou! Mentira, sou sim. Sou? É, sou um night elf. Ei, burro! A rainha Alex Trask oferece uma recepção calorosa e deseja muito a você e seus pés dos postos da vida. Quando sua jornada levaram você até o local. Mas não faça nada além do que desejar. Sua espécie entrou nessas terras há milhares de anos. Você pode esperar um pouco mais. Ok? Ok, então. Chegue este guia com todas as dependências da embaixada. Que estão em estado de total abandono, no caso. Tá bom, aparentemente a gente vai reconstruir, né mano? Porque tá tudo meio na bad? Não sei. O registro do visitante da embaixada é um torno gigantesco. Um número indicado que é apenas a versão mais recente de uma longa sequência. Cada página tem um formulário elegante escrito à mão para cada visitante preencher. Ah, o que a gente vai colocar nosso nome? Demon Hulli. Demon Hulli, o rei dos dragões? Melhor amigo de Raphion? Crona? Kalecgos? Olhos na lenda do Fantasma Furioso de Serac? Caldorei, Caçador de Demônios. Matador Demon Hulli. Vários alegres... Ah, vai ser Demon Hulli só, mano. Escreva a data de hoje. É quando a gente chegou na expansão. Top. A última coluna é para colocar propósito da sua visita. Pelos patinhos fofos, meu propósito sou eu para salvar o mundo mais uma vez. Para ajudar necessitados. Para superar adversários poderosos em batalhas golhosas. Porque alguém faz alguma coisa para saquear. Vim parar aqui por causa de alguém. Que eu me importo. Me diga você, eu não escolho missões, só compro. Nossa, perfeito, velho. É isso, é isso. Eu queria ver novas assinaturas no livro de visitas. Depois de tantos anos. Essa última foi louca, hein, velho. Não escolho missões, eu só cumpro. Cara, let's go, baby. Nossa, errei. Errei o jump. Calma, mal você está sensível. Agora a gente fala com a pedra. Mensagem de boas-vindas, Lida. Boas-vindas, amigos da Revoada Dracônica. Que sua jornada pelas Ilhas do Dragão lhe tragam tranquilidade, confiança e amizades. Enquanto viaja pelas nossas ilhas, pense em como essa parte da placa está quebrada. Lembre-se do juramento que fizemos a Azeroth, simbolizando pelas pedras do juramento. Na sede de cada Revoada, pedimos a você que esta parte também está quebrada pela vida por Azeroth. E a Alextraza, mãe da vida, Raí dos Dragões. Ok. E aqui não tem nada para fazer, mano. Então eu acho que agora a gente começa realmente a matar monstros. Já falamos com todo mundo. Essa aqui a gente vai falar depois. Ah, comprar anotações. Calma, dá para fazer. Dá para fazer essa aqui também. Eu estou moscando. Anotações. Aqui. Compramos. Agora, ler as anotações. Ok. Ah, gente. Opa. A gente já meio que fez um mapinha aqui, hein. O que posso fazer por você? E agora a gente fala com ela. E ela nos dá... Ok. Este artefato deve estar marcado no seu mapa. Agora eu fico... Ah, agora eu consigo pegar isso aqui, ó. Caliça do Dragão Dourado. Não podemos moscar. Nós não podemos moscar. Agora a gente vai para cá. Que agora começou, gás. Olha o tanto de missão que a gente já vai fazer. Aqui já é uma missão. Luva de pedreiro? Eu li um bagulho ali de luva de pedreiro, mano. No bicho. Ok. Ok. Ó, se a gente estivesse fazendo mineração, hein, mano. Nossa, tem um bichão aqui. Vamos já. Vamos direto no Elite. Gruda nele, ó. Eu rompi. Let's go. Dropei uma parada. Transforma das terras estimulantes em terra de esperto. Ah, não. Não sei o que é isso. Ok. Tem que matar esses bichos aqui. Quantidade de mobs não é problema para a gente, mano. Quanto mais, melhor. Aí. Quanto mais, melhor. Sou o melhor. Posso não ser. Mas em minha cabeça. Ele, DH, recupera muita vida, mano. Não tem condições. Vou fazer isso aqui. Eu quero matar bichos que dão couro. Ah, esses aqui é só matar. Ok. Os caras já estão matando o grandão de novo. Nós não quer mais o grandão. Nós quer o... Será que eu consigo fazer um... Um pull duplo aqui? Tá aqui uma Glyb. Cá, mano. Receba. Matar pelo menos dois no raio ocular já é... É dá ali. Stunzinho. Cara, stun em área. Que coisa maravilhosa, né? Aí, agora eu dancei. Consegui escapar. Preciso de um alto antes. 13 de 15. Dropamos uma parada aqui, mano. Rifle. Arma de fogo 212. 14. Falta um. Com estilo. Ai, não vem, não. Completei minha missão. A gente sai como? Voando. Deu um ataque básico no bicho ali. Achei que ele ia virar em mim. Porque o cara só passou a grana. Vambora. Uma missão concluída com sucesso. Aqui o bicho que eu achei que era o... Ó, tá dropando uns bagulho e primevo aqui, mano. Isso aí transforma. Provavelmente isso aqui depois vai valer uma grana. Pra onde vamos agora? Reto aqui tem missão. E lá dentro depois braseiro da afinidade reacendido. Ok, a gente volta e acende esse braseiro quando a gente terminar essa missão aqui. Cara, só porque eu achei que só ia ter dragão. Onde que eu vou farmar coraria? Ai, ai, ai. Missão, 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 missão. Ai, o cara... Não tem um alvo. O cara matou. O cara matou o bicho que eu queria matar. Tá longe demais. Matando esses bichinhos aqui só pra dar uma enrolada. Preciso de um alvo. Preciso que nasça o outro ali. Olha o barulhinho. Não sei se vocês estão ouvindo de fundo o barulhinho da lava caindo. Nossa, elemental. Tô matando esses bichinhos só porque não tem nada pra fazer mesmo. Não tem um alvo. Deleted. Que hora será que eu vou poder fazer? Eu acho que vai ter que ter um item level mínimo, né, mano? Pra eu poder fazer. Ó, style. Stun. Interrompe. Preciso de um alvo. GG. Matamos em cima do fogo. Só pra mostrar que a gente não tem respect por elementais de fuego. Tá caindo um... Ai, eu tenho uma parada aqui, mano. Nova escama do dragão. Centauro Maruca. Olha que legal, mano. Draconaria. Perito de draconaria ainda não foram desbloqueados. Ok. Ok. Já que a gente desbloqueia. Mano, o cara já tá com um petzão aqui da expansão nova, hein? Queria falar nada não pra vocês, mas o cara já tá com um on fire. Manos. Terminamos aqui nosso primeiro conjunto de missões. De Dragonflight. Tá? É... Eu vou finalizar esse primeiro vídeo por aqui, que a gente já tá com 40 minutos. Então... Mas se preparem. Que hoje à noite, eu acredito que eu vou... Ou eu vou fazer uma live, ou eu vou soltar mais um vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que a gente parou. Só vamos reacender o braseiro aqui. Vamos lá. Ó o Elite aqui, ó. Ó os caras vão tão... Ah, ele saiu voando, mano. Toda hora que chega numa quantidade de vida, ele sai voando. Ó a tristeza do cara, tipo... Oh no. Vou mandar um LOL pra ele aqui. O cara se fudeu também, velho. Barra... Adeus. To good to be true. Yes. Da hora, mano. Isso aqui foi muito bom, mano. O cara falou muito bom pra ser verdade. Que o braseiro possa mais uma vez guiar os habitantes pacíficos de Azeroth. Ctrl R. Isso aqui vai ser o nosso first print da capa, eu acho, mano. Porque foi um print muito bonito. Salva na área de trabalho. Ou então a gente faz um lado a lado com ele aqui, ó. Side by side with a friend. Não posso ficar na frente, né? Na frente fica... Nossa. É nóis, mano. Os prints da capa do vídeo tem que ter, né? É meu parceiro. E aí agora a gente... Acho que a gente volta ali, entrega a última missão e vamos ver pra onde que eles vão mandar, gente. Bom, eu peguei coraria, boys and girls. E... Ah, eu já peguei algum nível? Nossa, não peguei nem o primeiro nível ainda. Ok. Ó, tem umas paradas aqui de brinquedo. Nossa, eu nem peguei o bagulho de herança, velho. Esqueci de pegar. Faltou um elemento pra poder pegar o trem de herança. Dei molinho, molinho. Ah, não. Você precisa da minha ajuda? Preciso. É uma honra ser a primeira dessa revolta do dracônico e lhe apresentar essas praias. Sou cadete Sendrax. Perdoe meu nervosismo, é que minha primeira tarefa é que você é tarefa incrível. Boas vindas. Vamos apertar as mãos. Acho que ele é em algum lugar que sua espécie gosta desse tipo de cumprimento. Ok. Nunca vi... Bastante incomum. Sendrax. Posso usar meu sinalizador de emergência e avisá-lo sobre sua chegada. Você virá correndo pra receber ele imediatamente. Ah, vai vir o... Aproveite a estadia por aqui. Vai vir o homem. O homem. Estou pronta para servir. Vai vir o... Fomos treinadas a só usar os sinalizadores em situações extremas. Mas acho que isso é um tipo de emergência. Ali. Senescal Selistra vai chegar em breve. Selistra trata pessoalmente de todos os pedidos de ajuda? Ah... Senegal Sinistra. Em tempos turbulentos, não há ninguém em quem a rainha Lextrasa confie mais. Nossa, que mog legal, velho, desse cara aqui, mano. Olha. Está parecendo um Transformers. Cadê? Incrível. Oh, Rathion. Olá, Rathion. Como você está fazendo, cara? Veja só o que temos aqui. Vimos o sinalizador e imaginamos o pior. O que foi, Cadete Sendrax? Senescal. Os recém-chegados queriam saber onde você estava e eu achei que... Entendo. Nossa ausência tem um motivo. Nossos antigos rivais, os Jaradins, voltaram a recorrer à violência. Jaradins. O posto avançado Dracórdio já tombou. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai discutir algum assunto comigo? Então, o que você acha? Você tem interesse de lutar ao lado de seus novos amigos dragões? Sim. Toda a ação gera consequências. Yes, I want it. A Rainha Lakestrada está ansiosa para conhecer você, mas despertar dos Jaradins é um ataque repentino. É, vamos fazer mais essa missão. Vamos fazer mais essa. Vamos lá fazer os Jaradins. Isso aqui. Passa a escolta até o comandante Letanaki, em frente ao posto avançado Dracórdio. Ajude na evacuação dos dragonetinhos e feridos. Sim, Senescal. Eu e o Rátion alçaremos voo. Vamos manter os Jaradins na Bastilha Quebre-Escama. Ande logo com isso. Afinal, nós não queremos que a batalha acabe antes de você chegar. Só ataque depois que os dragonetinhos e feridos estiverem a salvo. Os outros visitantes terão que esperar aqui até que seja seguro deixar a embaixada. Hmm. Droga. Vou perder toda a diversão. Temos muito o que estudar aqui antes de seguirmos em frente, Tânia. Todos nós temos um dever. Seja pela asa ou pela garra, vamos resolver isso. Pela asa ou pela garra. Você precisa da minha ajuda? Preciso, já te disse. É uma honra ser pela primeira vez que a dracônica lhe apresentar as... Ok, beleza. Eu ajudo no que for possível. É a mesma fala dela. Apresenta-se para o serviço. Aproveite a estadia por aqui. Liberamos mais um nível aqui da expedição do dragão. Quatro cantos dessas ilhas assim que for seguro fazer isso. Se for seguro, qual é a graça? Vai dropar uns pacotes de batedor, mano, na ilha do dragão. Fale com o desbravador do monte para comprar esse campo... Para... No acamp... O que? Desbravador... Oh, pera aí, deixa eu ler direito. Agora você pode encontrar pacotes de batedor da expedição pelas ilhas do dragão. Fale com o desbravador do monte no acampamento desse campo do dragão. Quem que é esse mano, velho? Desbravador do monte? Eu acho que quando a gente pegar o pacote a gente vai ter que falar com ele, né? Só dar uma olhada aqui rapidinho. Não sei quem é... Não sei, não sei. De outro lado conosco. Vamos aqui. Leve-me para o posto avançado. O posto avançado do Dragórdio não fica longe. Não tem um alvo. Ajuda, ajuda, ajuda. Cadê o cara? Vamos doido. Foi mal, esqueci que eu tenho muita mobilidade, mano. Esqueci. Reza a lenda. Que os jardins são os rivais mais formidáveis dos dragões. Eram impiedosos e poderosos. Jardim. Contando incontáveis dragões em tempos idos. Os jardins? Os jardins? E a terra hibernou. Os jardins também adormeceram. Tem uns bichão sobrevoando aqui, mano. Mas agora... A própria terra desperta novamente em vida gloriosa. Que nunca ganhemos de sua beleza. Acho que o print aqui tá mais legal, hein, mano. Nós permanecemos vigilantes. Protegendo as pedras do juramento. Que simbolizam o poder das revoadas. O retorno dos jardins vai testar nossos limites. Que nós estejamos à altura do desafio. Eu estou à altura. Eu acredito. Vamos matar esse bicho aqui que ele deve dar couro. Você dá couro? Aê, couroinho! Dois de couro. Você dá couro também? Esfolável. Ah, esse aqui já dá um bagulho que não... Provavelmente esses bichos pequenininhos é um bagulho que ninguém quer, tá ligado? Isso aqui já é couro resiliente, ó. Já vai ser... Olha aí, tem bagulho de qualidade agora dos couros também, mano. Que legal. Bora, fiote! Da hora o bichão, mano. O cara já tá na armadura. Ok. Pela mãe da vida, pode ir. Ah, vamos... Ó, já vamos ganhar entre dois, dois... Ah, mas dois, dois e meia é pior que o meu. Proteja seus aliados. Pela mãe da... Vou confiar a vida dos meus irmãos a você. Quero ver como que é esses jarardins, mano. Ô, baby! Ok, mano. O jarardinho... Ah, já achei da hora, hein? Vou te ajudar, Loki. Bora, Loki. Big Pood jarardins! Ah, o Loki matou lá. Preciso de um alvo. Caralho. Tô gostando do que eu tô vendo, mano. Tô gostando muito. DH joga fácil. Uns BOE, uns BOE, uns BOE. Se cura muito também, então acaba que eu... Nossa! Pra subir aqui, aparentemente... Ah, tem um dragonetezinho pra salvar aqui, ó. Vou poupar a vida desses jarardins de Araque. Aqui tem outro dragonetezinho. Dragonetinho choroso. Tadinho. Deixa eu ver onde que tem outro. Ali tem um voando. Esse aqui eu vou matar. Nossa! Receba! Vem cá, dragonetinho! Cara, não consigo deslogar, véi. Não consigo parar de jogar, guys. Oh my goodness! Quero nem ver. Mata mais esse cara aqui, véi. Tem uns bichos que procam um raio, cara. Que tá dando um dano sinistro nos bichos. Tem uns ataques meus, sabe? Mas eu não sei da onde que tá vindo esse raio, não. Se é a habilidade do bichão... Só sei que é muito dano. Será que eu consegui ali já naquele... Pra gente já pegar nesse primeiro vídeo aqui, mano? Vou fazer um dash de milhões aqui. Às vezes tá em cima de uma árvore, tá ligado? Corinho, 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 corinho. Nossa, que isso? Material raro obtido. Que? Agora tem essas paradas, mano. Nice. Nice. Ok, couro. Eu vou ter que pegar aquela bolsa de reagente, velho. Porque eu tô sem ainda, manja. Uma bolsa só pra colocar os reagentezinhos. Tô dando uma farmada de couro aqui só pra gente ver qual que é a pegada. Derrete os bichos. Vai ter alguns lugares que vão ser tipo spots pra poder farmar, manja. Às vezes no meio daqueles sapos ali, são lugares bons pra poder farmar. Isso aí. Tomara que o bagulho não fique em cima do... Da montanha, né, velho? Só vai estar em cima da montanha e em cima da árvore. E só vai dar pra pegar quando a gente voar. Não. Acredito. Olha, couro. Couro ambulante. Nossa, não acertei o hit. Ok. O pequenininho nem vale a pena. Será que o sapo dá couro, mano? Acho que dá. Esse sapo tá meio... 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 Né? Couro de sapo. Vamos ver. Dá. Nice. Escama. Fazer um pull aqui, velho. Chega aí, sapão. MC sapão. Ah, ah. Vai ter que dançar. Ah, ah. Aí, ó. Já achei um spot. Cara, os sapos aqui vão crescendo de tamanho. Seria esse o primeiro spot de couro descoberto? Nossa, mas é o grandão. O grandão é o... Aquele um do Naruto, manja. Dá uma derretida nele aqui. Agora é só fazer a boa. Curio. Ainda tem que botar encantamento, né? Nas paradas pra poder... Ó, os pequenininhos não dão coisa boa, não. Será? É. Tá dando um corinho meio transparente. Ó, esse aqui foi bom. Esse aqui foi bom. E legal que aparece a qualidade, né? Do lado do item. A qualidade do couro que você tá pegando. Então, provavelmente, quando você for... Ó. Tá vendo? Coletado por jogadores com perícia em esfolamento. Pode ser comprado e vendido na casa de leilões. Nice. Mano, eu vou ficar o dia inteiro farmando couro. Certeza, amigo. Certeza. O pequenininho não vale a pena, então. O pequenininho. Esses aqui são os bagulhos. Esse aqui... Cadê o outro que é bom? Tecido? Ah, matar os bichos acho que dá tecido também. Mano, não sei se esse tecido é legal. Aqui, ó. Material raro. Olha, o chifre fino retorcido 21 de gold, mano. Só o chifre retorcido 21 de gold. Agora, eu queria saber como é que eu faço pra poder subir lá na... Aqui a gente consegue usar alguma artimanha. Dei a gazística aqui. Pra poder, tipo, ir ali... Onde será que tá, hein? Mas eu acho que o double jump resolve. Ainda dá um voarzinho. Ah, mas aqui já... Já zedou. Já zedou. El pé de lo franco. Ué, será que é aquele... Aí, os caras tão conseguindo chegar ali. Ass! Eu tô indo pelo lugar mais difícil também. Eu tô indo pelo lugar mais difícil. Não! Pegar, né, mano? Vai que tem um bagulho doido lá. Guys, não esquece de deixar aí nos comentários do vídeo se vocês estão curtindo a nossa gameplay. Se vocês estão gostando aí do Demon Hulli. E o que vocês estão achando da nova expansão, velhos? Aqui, ó. Ok. É um cálice do Harry Potter, mano. Adiciona brinquedo, só que a gente brincando. Riqueza no mundo deixa raça do seu tesouro por onde você passa. Cadê? Cálice do dragão. Legal, legal, legal. E dropou uma caixa também. Cadê a caixa? Não tô vendo. Isso aqui, ó. Cálice do dragão. Suprimentos da ilha do dragão. 40. Ah, eu dropei 40. Ok. Ele vem pra moeda, eu acho. Suprimentos da ilha do dragão. Beleza. Beleza, manos. Agora aqui, ó. A gente não precisa ter medo de ter dano de queda. Porque a gente... É o homem dos voos. A gente só vai ali e entrega a parada. Isso aqui ajuda muito, velho. Dá pra cortar uns caminhos brabo. Beleza, manos. Então, agora fechou mesmo. Agora eu vou parar o vídeo aqui. Senão, já tá com o quê? Uma hora de vídeo. 59 minutos de vídeo. Descansar. Descansar. Qual é a situação? Ok. Vamos pegar aqui o item. Pode ir. Proteja seus aliados. Pela mãe da vida. A carroça está pronta para partir. Espere. Preciso que cumpra outra tarefa crucial, cadete. Vou cuidar disso. Nem que seja a última coisa que eu faça. Calma, jovem. Eu ajudo. Vamos precisar dos mais antigos veteranos para combater nossos antigos inimigos. Vá ao conservatório da mãe da vida e convoque a presença dos draconídeos nos poços da vida. Agora é mesmo, comandante Letonac. Ô, gay. Peraí, já, já. Deixa eu só fazer... Ele vai lá sozinho? Eu não vou fazer nada? Eu acho que eu tenho que fazer aquela ali, né? É. Eu tenho que fazer a deste cara aqui. Os feridos estão estáveis, mas tem algo que ainda me preocupa. A dupla de agoniza e ainda veio para o posto avançado estudar Pantanal. Se eu estiver partida, eu poderia verificar se vocês estão seguros. Ok. Vou. Nossa, é para o outro lado, hein, mano? Daqui a pouco eu vou fazer essa missão aqui e a gente continua fazendo essa aqui do encontro com o Rathion na Bastilha, beleza? Manos, obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Esse foi a nossa primeira experiência em Dragonflight. Lançou a expansão, agora a gente já está firme e forte. Já estamos fazendo coraria. Tá? Vou continuar farmando os corinhos aqui. Depois vou botar para vender na casa de leilão. Provavelmente eu vou ficar muito tempo farmando couro. para tentar fazer uma grana legal agora de começo de expansão. E vamos ver. Já já começam a aparecer aí tutoriais de esportes, as paradas. E a gente já começa a otimizar o ganho de gold, né? Beleza? Então, beijo. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis. E tamo junto. Valeu. E aí E aí